Mongo e Drongo Mongo e Drongo Que dia lindo, Drongo! É... Olha, Drongo! Está caindo o dinheiro do céu! É... Veja! Sorvete de graça! É... Olha, Drongo! Aquela Dronga está olhando para você! É... Você é muito desanimado, Drongo! Muito para baixo! Ih! Desculpa, Mongo! Olhe para mim! Sempre alegre e disposto! E você? Sempre cansado e desanimado! E ainda é lento! Veja como eu sou rápido! Assim, nunca vai me alcançar! Sabe, Drongo, acho que não vou mais levar você passear por aí! Eu vou melhorar, Mongo! Cuidado, Drongo! O cachorro está solto! Corre! Acabou, mãe! Acabou, mãe! Que jaca torta! Aduide! Aduide! De novo, de novo! De novo, de novo! Não! Jaca torta! Aduide! Agora você está feliz, né? O cachorro está feliz! I don't need it! I don't need it! Jaca Torta! Chega! Chega de bagunça! Para já com isso! Quer matar a gente? Parou tudo! Chega de machucados e agora em diante! Tá bom, Mongo! A Tweet! Obrigado, Mongo! Vamos, Drongo! A Tweet! 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 A Tweet!